Senhor, me ensina a esperar pelo Teu tempo. Segura firme na minha mão e aumenta as minhas forças na caminhada da vida. Me conduz pelo melhor caminho guiando os meus passos. Me proteja de todo o mal. Aumenta a minha fé, Senhor, e renova a cada dia a minha esperança em Ti. Uma ótima semana a todos. Que Deus ilumine, que Deus proteja o caminho de cada um.